É rapaziada, o Mr. Olimpia 2023 já tá pegando fogo, cara, quem reapareceu mostrando um pouco do seu físico foi o Ramon e seu braço e antebraço inexplicável, cara, não tem como explicar isso aqui, o homem que vive no pump e cara, quem também deixou uma palinha de como vai ser 2023 foi o Busted, se liga o que ele escreveu aqui ó, ou seja, reaprendendo a ficar mais forte mais cedo esse ano, cara, ele deixando um recado para os seus adversários de que ó, não vai ter moleza enquanto vocês trabalham, eu vou trabalhar dobrado aqui, e para finalizar os comentários nesse vídeo, vamos falar sobre o Vini Matheus que postou uma atualização de frente e também de costas que eu achei muito legal, quero comentar com vocês, beleza? Então ó, não esquece, não economize, esmaga esse like aí que é muito importante e mais, cara, falta muito pouco, contagem regressiva para os 50 mil e eu acredito que até amanhã a gente bate isso aí, então se inscreve, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com a galera da Maromba e vamos simbora conferir. É isso mesmo rapaziada, agora é oficial, o IGAM tá fechado com a MIT, já estamos de manto no peito e agora eu faço parte desse time rapaziada, e é claro que já temos disponível o cupom e cala no site, então toda a linha aqui de roupas da MIT, seja a linha do Brandão, seja a linha Golden Era, seja a linha do treino desnecessário do Zanka, toda e qualquer peça no site da MIT, vocês agora pagam mais barato utilizando meu cupom, então é uma satisfação fazer parte desse time aí junto com o Brandão, Zancanelli, Vitor Capial, Ramon, Diogo Montenegro, e agora vocês tem o cupom mais brabo do Brasil, o cupom ICA lá no site, então fortalece com o IGAM, adquira suas peças, o link e o cupom tá na descrição, tamo junto. Pois é rapaziada, antes de falar sobre Ramon e Chris Bansett, deixa eu mostrar pra vocês aqui no meu Instagram, arroba culturism.dc, vocês tem que seguir lá no Instagram, tem um link aqui na descrição, e cara, se liga só, essa atualização da dorsal do Vini Matheus, cara, gostei demais. Primeiro ele tem apostado essa atualizaçãozinha de frente aqui, né, cinturinha do Vini ficando cada vez menor, a dorsal de frente saindo bastante, o peito dele sempre foi aqui algo bem forte, e aí cara, ele vem tentando trazer uma harmonia legal ali entre o ombro e o braço, pra que a pose de frente dele fique equilibrada, fique tão boa quanto sua pose de costas. Por quê? Porque de costas, ele cara, o Vini sempre se destacou pela sua dorsal, né, tem uma largura boa, os trapézios marcam muito, os músculos escapulares são muito nítidos, agora a parte baixa, ó, tá muito bem destacada, a pose muito, muito, muito bem encaixada, então é um Vinícius Matheus diferente, cara, que promete trazer a sua melhor versão. Então 2023 tende a ser um ano ainda melhor pro Vini do que já foi em 2022, quando ele venceu, quando ele esteve no Olímpia, e aí conseguiu o feito de participar do principal show de fisiculturismo, né cara, que é o Mr. Olimpo. Então, ó, o que é que vocês acham aí? Nessa nova vertente da Mense Fisic, será que essa dorsal do Vini se encaixa, ou será que ele não vai ter tanto sucesso? Eu acho que esse cara tem um gás pra caramba pra queimar aí, e cara, ele chegando no potencial máximo dele, eu acredito que o Vini pode ser uma das surpresas do Brasil em 2023, cara. E detalhe, agora ele tá treinando exclusivamente no método do Sizen, né, nessas postagens dele aqui, ó, especialmente nessa aqui, ele comentou aqui um pouco dos treinos, como é que tá aí mais ou menos funcionando os novos treinos dele, tá lá, né, no QG do Sizen e tudo mais. Então assim, guardem esse nome aí, Vini Matheus pode explodir em 2023 e causar aí na Mense Fisic, beleza? Vamos embora agora de vez aqui pra categoria Classic, porque o Ramon, cara, apareceu, né? Primeiro ele mostrou aqui, ó, a Viti, né, a esposa dele, com o Ramonzinho ou a Ramonzinha na barriga, se eu não me engano, o Ramon tava meio que de férias aí, né, cara? Tava de boa aí depois do Arnold Classic, e assim, um descanso merecido e tudo mais, só que o Ramon é aquela coisa, né? Tem muito o que falar, olha só como ele aparece aí mesmo num período de férias, provavelmente é que ele deve tá controlando ali mais ou menos o que ele come, né? A ingestão de x-steróide também não deve tá tão alto, mantém ali o básico, né, pra que ele consiga se manter bem aí. E cara, olha como o cara fica, né, velho? Olha esse braço, olha esse antebraço principalmente, cara, é muito louco esse antebraço do Ramon. É uma coisa, assim, impressionante, né, o ombro dele também tá muito bem, mas o que chama mais atenção, com certeza, é tanto o bíceps quanto o tríceps aqui, ó, estufado. O antebraço nem se fala, é o cara que vive no pump, né, velho? O Ramon pegou o celular aqui, ó, levantou três vezes, já deu um super pump no ombro, no peito e no braço, impressionante, tá, rapaziada? Então, essa é a atualizaçãozinha aí mais recente do Ramon e eu fiz esse vídeo aqui porque quando eu vi esses stories do Ramon que eu fiquei impressionado, ao mesmo tempo eu vi essa postagem aqui do Sebum, né, o Ramon postou isso aqui tem 23 minutos, o Sebum postou isso aqui tem 31 minutos. E o que é que eu achei interessante disso aqui? É que até então, cara, o Sebum, ele tava meio que no que a gente chama geralmente de TRT, vamos por assim dizer. Tava tomando uma dosagem mais ou menos ali, tava ficando de boa, fazendo o bom e velho recovery, tava treinando, porém não tava treinando tão pesado, por isso que eu não fiquei com tantas expectativas naquele treino do Ramon com o Sebum. Primeiro porque o Sebum tava em recovery, segundo porque aí o Ramon vinha de competição, né, cara? Então, assim, quando você sai da competição, você não vai tá ali no seu potencial máximo de força e tudo mais, então eu não tava com tanta expectativa. E aí, velho, o Sebum tava com aqueles treinos, cara, que é impressionante, mas que a gente acha meio que mais ou menos, né? E agora ele já deixou a mensagem aqui, ó, vou até traduzir pra gente ver, que ele colocou, reaprendendo a ser forte um pouco mais cedo esse ano. E por que que ele disse isso aqui? Lembram lá, quando ele, depois do Olympia, ele disse o seguinte, o Rainer Rainbow me mostrou que eu tenho muito mais coisas a explorar. E isso era um significado o seguinte, porra, eu tenho muita coisa pra evoluir aqui, eu consigo fazer muito mais, então o próximo ano tende a ser ainda melhor do que esse ano, ou seja, o Rainer Rainbow ainda tem muita coisa pra abusar aqui do meu físico, do meu potencial, e com certeza pra 2023 a gente vai levar um físico ainda mais insano do que o físico que trouxemos aí em 2022. Então, é isso, cara, é pouco descanso, o Ramon foi lá, venceu o Arnold, agora ele vai ter um tempo de descanso pra trabalhar e mirar exclusivamente o Sebum, e o Sebum, depois do seu recovery, voltando completamente aí pra os treinos, né, voltando a pegar forte, esses dias ele tava fazendo um agachamento numa máquina aí com 400 quilos, né, muito impressionante, e daqui em diante, cara, vamos voltar com muito react do canal do Sebum, porque certamente ele deve apavorar nos treinos, e aí a gente vai tentar aprender um pouco mais, fechou, rapaziada? Então é isso aí, comenta aí, cara, e esse probleminha do Sebum aqui, vocês lembram que eu trouxe isso aqui a primeira vez, depois o mundo todo falou sobre isso? Pois é, os olhos biônicos meu e da galera dos meus grupos observou isso aqui, será que isso pode ser um trabalho pro Sebum, ou será que ele vai trazer uma versão tão alucinante que ninguém nem vai reparar nisso aí? Comenta aí, tamo junto, é só o começo, e até o próximo vídeo, valeu!